Vocês têm uma ética seletiva, coam mosquito e engolem camelo, querem colocar na prisão meninas de 13 anos que praticaram um aborto depois da 22ª semana, mas diante da realidade do Brasil, isso é um mosquito. A nossa sociedade desigual, que rouba a infância, que faz criança nascer e crescer sem pai para ser morta pelo crime ou no confronto com a polícia aos 12, 13 anos de idade, isso quando não morre voltando da escola com bala perdida, nos rincões de pobreza e de abandono, da omissão, da ausência, ou pior, da presença truculenta do Estado. E nós vamos assistindo essa violência, acreditando que existe uma força de ordenação social que está colocando ordem e protegendo as pessoas de bem, como a minha filha de classe média. Jesus está dizendo, vocês estão coando mosquito e engolindo camelo. As ruas de vocês estão ensanguentadas, a infância de vocês está abandonada, os pobres de vocês estão à míngua, e vocês fazendo jogo político e disputa de poder, brincando com vidas humanas.